Música Sei que não sou nada, pois do nada Deus me fez Sou pó e cinza, sou um servo que talvez Por muito amor eu seja usado em tuas mãos Senhor, sou a própria imagem de quem nada tem a dar Sou tão carente do afeto que tu tens Pois como tu, ó Deus, não há ninguém Sou eu Quem necessito tanto, tanto de ti sou eu Quem nas caladas do silêncio te diz também Vem me socorrer, estou sofrendo, estou chorando E é isso Quem de mansinho como uma brisa me acolhe Na dimensão da minha fé tu me socorres Com tanto amor e assim posso em paz Seguir Música Música E é isso Quem de mansinho como uma brisa me acolhes Na dimensão da minha fé tu me socorres Com tanto amor e assim posso em paz E é isso E é isso E é isso E é isso Música A CIDADE NO BRASIL